O cara identificado apenas como Cláudio foi executado com um disparo de arma de fogo na cabeça no centro de Teresina. Ei, ei, psiu, ei! Esse cara aí é o que tava passeando com o cachorro, né? Ei? Ei? Quem? 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 Mais informações sobre o crime com ele. Com ele! Quem? Ele! Quem? O repórter é ponto 50, ponto 50, lasca a bala! Centro de Teresina, nos encontramos aqui na rua Riacho Ilo. Segundo as informações, um homem identificado apenas como Cláudio teria sido executado após uma discussão. Quando nós chegamos aqui, um vigilante dessas lojas aqui, o majestuoso dele, informou que ele teve uma leve discussão com um condutor de um Corolla Prata. E que esse Corolla Prata saiu discutindo, ele foi de cá até a Lison Nogueira, o elemento que veio a óbito xingou mesmo, ele retornou, desceu do carro e afetou apenas um disparo que pegou abaixo do olho direito. Houve uma identificação da vítima aí, Tenente? Segundo as informações, se trata de um elemento que mora aqui na rua, mais conhecido como Cláudio. Cláudio, né? Tenente, nós estávamos por aqui, fazendo junto com o senhor, essa cobertura e isolamento, esse carro teria retornado e até mesmo efetuado alguns disparos, poderia ter sido esse carro que teria efetuado uns disparos? Isso, aparentemente, nos 40 minutos que nós estávamos aqui no local, apareceu um Corolla, também Prata, e parou, desceu dois elementos, subiu novamente e logo depois teve dois disparos aí, dois carteirões, depois do nosso aqui, onde nós nos encontramos. Agora os senhores já passaram as informações para o Coponha e as viaturas já se encontram para tentar prender essa pessoa, não é isso? Isso, a gente foi colhido a placa dessa Corolla, que parou, depois da desolada de caixa, e foi conseguido o nome do proprietário e o endereço. Relatos é que o Cláudio era morador de rua da região do centro. Os policiais militares do primeiro batalhão estiveram presentes no local e realizaram o isolamento para que a Polícia Técnica Científica e a Delegacia de Homicídio pudesse levantar maiores informações, colher imagens que possam levar até o executor deste homem nesta madrugada já de quarta-feira. E é mais um aqui, você acompanha pelas redes do Repórter.50. Para a TV, Antenha 10.